Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, eu sou o professor Eduardo, vou responder aqui uma questão de física do vestibular da Unitins 2023.1 Essa questão ela deveria ser cancelada, mas ela não foi, eu vou mostrar para vocês porque ela deveria ter sido cancelada Bem, os assuntos envolvidos nessa questão é impulso, quantidade de movimento, energia cinética, trabalho, movimento uniformemente variado e força resultante Nós vamos responder essa questão agora então, como que vai ser? Aqui diz o seguinte, que tem uma garrafa de refrigerante, é lançada a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo sobre uma superfície plana e horizontal Sabe-se que essa garrafa possui massa de 1,5 kg para 5 segundos após seu lançamento, devido a força de atrito Diante das informações apresentadas, pode-se afirmar que o coeficiente de atrito cinético O coeficiente de atrito cinético entre a garrafa e a superfície e também a distância percorrida pela garrafa são respectivamente iguais a Então, está pedindo duas coisas aqui pessoal, coeficiente cinético e está pedindo também a distância percorrida Eu fiz aqui uma exemplificaçãozinha, que tem uma garrafa que ela foi lançada, essa garrafa, e ela tem uma determinada força F e vai chegar a uma determinada distância Então, essa garrafa, ela é de um ponto, né? Vamos dizer assim que de um ponto até outro ponto percorreu uma determinada distância dele Então, como que nós vamos fazer esse cálculo aqui pessoal? Primeiramente, nós vamos calcular a quantidade de movimento A quantidade de movimento é expressa por essa forma Q é igual a M vezes V O M, nós já sabemos que é 1,5 que está no texto, que é a massa E vezes o V, que é a velocidade, que foi de 10 metros por segundo Vai dar um total de 15, 15 o quê? Quilograma, né? 15 quilograma Vezes metros por segundo, que essa é a unidade, quantidade de movimento Beleza? Tá O que que acontece agora pessoal? Após isso daqui, mas e essa força? Que essa garrafa está sendo puxada, qual o valor dela? Aí nós vamos precisar fazer uma análise do impulso Nós temos que lembrar que o impulso é igual a quantidade de movimento Isso é importante por quê? Porque o impulso, ele é a força vezes a variação do tempo Então nós temos essas informações aqui Aí a quantidade de movimento nós encontramos Que foi quanto? Foi 15 A força? Não sei Mas o tempo está no texto, que é 5 Então com essa informação eu acho o tempo F é igual a 15 dividido por 5 15 dividido por 5 vai dar 3 N Ponto Beleza pessoal, até aqui ok Aí nós também temos que lembrar o seguinte Como essa garrafa está em movimento Ela tem energia cinética, tá? Então nós vamos responder isso aqui agora Vamos calcular quem? Calcular a energia cinética Vamos fazer o cálculo da energia cinética agora A energia cinética Ela é nada mais é que a massa Vezes a velocidade ao quadrado Dividido por 2 Então quanto que vai valer a nossa energia cinética aqui? A massa é 1,5 A velocidade é 10 ao quadrado, né? Dividido por 2 Isso daqui vai ficar como, pessoal? Eu sei que Energia cinética é igual 1,5 10 ao quadrado é 100 Dividido por 2 1,5 vezes 100 vai dar 150, tá? 150 dividido por 2 vai dar um total de 75 joules Então eu já sei aqui que a nossa energia cinética é 75 joules, tá? Então já também essa informação podemos guardar ela, tá? Então pronto, 75 joules Após isso, após já ter calculado a energia cinética O que iremos fazer, pessoal? Agora nós vamos encontrar a nossa distância, né? Vamos encontrar a distância Porque eu acredito que vocês lembram Vamos dizer que esse daqui era um ponto A E esse daqui é um ponto B Só pra facilitar o entendimento Então essa garrafa se moveu de A a B Então o nosso trabalho de A até B Ele é a força vezes a distância, pessoal Nós podemos fazer essa analogia aqui, né? Aí o que que acontece aqui? Então o trabalho nós podemos equivaler a energia cinética Então aqui a nossa energia cinética foi 75 A força, nós sabemos que a força foi de quanto? A força foi de 3 De vezes a distância Então como eu vou isolar o D de distância Vai ficar o quê? Vai ficar 75 dividido por 3 75 dividido por 3 vai dar 25 25 o quê? 25 metros Aqui nós já encontramos o quê? Nós já podemos olhar nas alternativas Na E A C E A B Vai ficar entre A e D Tá? Qual é o porém, pessoal? Aqui não vai ter o coeficiente de atrito Não vai dar exato, né? Não vai dar exato Se eu não estou enganado Eles marcaram a resposta correta lá Como se fosse a alternativa A Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês porque não vai dar exato, né? Pra que vocês possam ter entendimento É o seguinte Nós podemos, pessoal, fazer uma analogia É Força Resultante Vezes distância Nós podemos chamar isso daqui de trabalho Tá? Vale Beleza? Ok Ela é a mesma coisa que igual que a variação Da energia cinética É importante que a gente tenha esse entendimento Como assim? O que eu estou querendo dizer, pessoal? Estou querendo dizer o seguinte Que a força resultante Vezes distância É igual que Energia cinética É Energia cinética Final Menos Energia cinética Inicial Nós sabemos Que a velocidade final Vai ser zero Porque vai parar Então nós não vamos ter Vamos ter só a inicial Ok Vamos lá pro entendimento Então Força Resultante Vezes distância Tá? O que é que acontece aqui, pessoal? É que nós precisamos ter em análise aqui A força resultante Quem seria a força resultante? É Eu vou colocar aqui Menos a energia cinética logo Né? Quem seria a força resultante? Eu tenho que me lembrar aqui Até voltar pro texto Pra ficar mais prático Ó Aqui eu tenho uma força F Uma ação F Eu vou colocar aqui Ó Uma ação F E aqui eu tenho uma força de atrito Né? Uma força de atrito Nós vamos chamar de fat Então perfeito Então eu tô querendo dizer o que pra vocês na prática? Eu tô querendo dizer pra vocês Que a força resultante Nada mais é Que é F Menos Fat Menos a força de atrito Isso daqui é a análise que tem que ser feita É importante também perceber outra coisa Que aqui eu tenho a normal E aqui eu tenho a força peso Então bora lá melhorar isso Eu sei que a normal Ela é igual ao peso Então normal é igual a massa Vezes gravidade Então vai ser 1,5 vezes 10 Então isso daqui vai dar quanto? Então a nossa normal é 15 N É importante que isso daqui vai ajudar na hora A nossa análise do cálculo Beleza Voltando pra cá então Então como eu disse que a força resultante É a F Menos fat Então eu posso botar isso daqui F Menos fat Força de atrito Vezes quem? Vezes D Isso é igual a menos Mas Quem é a energia cinética que nós encontramos? Deu 75 Não foi? Então eu vou botar menos 75 Pronto Agora vamos lá fazer esse cálculo O F é quanto? O F é 3 Tá? O F é quanto? O F é 3 Que nós já sabemos Menos Quem é o fat? A normal Vezes o coeficiente de atrito cinético Vezes a distância que é 25 Igual a menos 75 Tá pessoal? Isso daqui é importante que nós tenhamos Isso daqui em mente Tá? Então a normal nossa deu 15 É importante que nós tenhamos isso em mente Então ó Daqui foi 15 Vezes isso Igual a 25 Menos 75 Tá? Perfeito? Perfeito Perfeito Vamos multiplicar agora Quanto que é 25 Né? Vezes O que é isso daqui? Vezes 3 Vai dar 75 Então tá? Eu tenho aqui ó 75 Menos Né? Vou ter o produto também de 15 Vezes O coeficiente de atrito cinético Vezes 25 Igual a menos 75 Tá? É importante que nós tenhamos Isso daqui Em mente Tá? Que nós tenhamos Essa Essa análise aqui Tá? Então vamos fazer o cálculo Nós podemos fazer o seguinte Pessoal Esse daqui vai passar Para o outro lado Então Menos 15 Vezes Mi Vezes 25 É igual a É Menos 75 Menos 75 Tá? Porque tem que trocar o sinal Não esqueça disso não É importante que tenha Isso em mente Então Mi Vezes 25 É igual a 75 Menos 75 Vai dar Menos 150 Tá? Dividido por Eu vou colocar aqui 15 Ainda tem um produto do 25 Tá? Para que a gente possa entender isso daqui Menos Né? Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 10 Certo? Certo Então Mi Cinético É igual a 10 Dividido por 25 Certo pessoal? Então aqui nós vamos agora Vamos fazer o que? Nós vamos melhorar Nós podemos dividir isso daqui por 5 E podemos dividir isso daqui por 5 Então isso daqui vai dar 2 Tá? E isso daqui vai dar 5 Quanto que é 2 Quanto que é 2 quinto? Né? Então vamos lá fazer o cálculo 2 quinto Eu tenho que acrescentar o 0 Botar um 0 Só um momento Desculpa Vou fazer só o seguinte Eu acrescento o 0 Então eu tenho que botar um vírgula aqui Vezes 4 4 vezes 5 20 Então vocês percebam que isso vai dar 0,4 Então 0,4 pessoal É o nosso coeficiente de atrito cinético Se você olhar nas alternativas Ele não tem 0,4 Ele tem 0,2 0,75 25 Então Ele não tem uma resposta Correta Você pode tentar por outro caminho Mas você não vai encontrar essa resposta Então pessoal Essa questão deveria ter sido anulada Mas ela não foi Mas Se inscreva no canal Fiz com Edu Continue estudando Que eu vou dar dicas importantes pra você Valeu, um abraço